Posso reaproveitar o solo inerte? Eu posso usar ele novamente? Essa é a dúvida que vai ser respondida no vídeo de hoje. Por essa razão, continue atentamente até o final. Certamente que sim! Salve, salve! Para você que não me conhece, meu nome é Jean Silva, eu sou fundador da Plantando Bem e hoje vou compartilhar com você essa dica. Será que você pode reaproveitar o seu solo inerte? Não sei. Essa é uma pergunta que eu recebo muito de alunos, de não alunos também. E a verdade é que reaproveitar o solo inerte é uma coisa que não funciona. Até hoje eu não vi ninguém reaproveitando um solo que deu certo. Porém, continue acompanhando o vídeo que eu vou te explicar. Eu já tentei reaproveitar o solo algumas vezes. Eu já tentei pegar o solo ali, tirar ele, reaproveitar na hora, não deu certo. Eu já tentei pegar o solo, tirar todos os restantes desraízes, reaproveitar ele, não deu certo. Eu já tentei tirar o solo, deixar ele descansando durante seis meses e depois plantar, também não deu certo. E eu já vi vários alunos tentarem e também não darem certo. Eu sempre falava com esses alunos. Eu já tentei e não deu certo, mas se você quiser tentar, pode tentar. E aí alguns iam lá, tentavam e não dava certo também. Depois vinha e me falava, não deu certo mesmo e tal. E a verdade é isso. Que reaproveitar o solo inerte não dá certo. Eu não sei explicar exatamente o motivo. Mas o fato é que quando você planta uma vez, quando você vai plantar de novo, a sua planta tem muito mais problemas, ela tem dificuldade de absorver nutrientes, ela tem overfait mais fácil. Então reaproveitar o solo é uma coisa que não fica boa. E algumas vezes até ficou mais ou menos. Teve uma vez que eu peguei o solo inerte, que eu já tinha usado, e misturei com um solo novo. Então eu usei metade de um solo antigo e metade de um solo novo. Dessa maneira, deu para plantar. Porém, não ficou ainda assim muito bom. Ficou com menos qualidade do que quando eu planto em um solo novo. Então assim, em último caso, se você quiser tentar fazer misturando um solo inerte novo com um solo inerte antigo, até dá para você tentar. E uma outra coisa que algumas pessoas fazem é reaproveitar um solo orgânico vivo. Que é aquele solo que você vai adicionando matéria nele. Então você continua adicionando esterco, humus, esse tipo de solo, até é possível reaproveitar. Mas aquele solo, solo inerte, no caso, não recomendo reaproveitar, porque geralmente não dá certo. Então para evitar você ter problema e tal, recomendo não reaproveitar. Você pode usar esse tipo de solo em outras plantas, em horta. Então, tipo assim, se você for reaproveitar em outros locais, até funciona muito bem. Eu geralmente coloco na horta, coloco em flores. De vez em quando eu dou um pouco para minha mãe, para ela colocar nas plantas dela. Então, geralmente eu reaproveito a terra dessa maneira. Eu não jogo ela fora, fora. Eu reaproveito ela na horta, no canteio, nas flores. Então eu reaproveito ela, mas em outras plantas. E aí você pode pensar assim, nossa, Gia, mas então, como é que eu faço? Eu acho que vai ficar muito caro se eu for comprar um solo e tal. Nesse caso, você pode tentar pegar um solo um pouco mais barato. Por exemplo, o Carolina Soio, que é um solo mais barato que a perlita e a turfa. Porém, ele tem a mesma qualidade, qualidade bem parecida. Então, se você estiver achando caro a turfa com perlita, pegue o Carolina Soio. O Carolina Soio vai conseguir atender muito bem aí suas plantas e te dar resultados. Se você estiver em dúvida e tentar reaproveitar o seu solo, qual que é a minha dica? Cara, faz isso só em uma planta para você ver o resultado. Para você comprovar isso que eu estou falando aqui. Beleza? E se você descobrir um segredo para reaproveitar o solo, comenta aqui nos comentários como que faz para reaproveitar. Teve uma maneira que eu consegui reaproveitar o solo e ficou bom. E é quando eu faço a revegetação. Então, se eu revegeto a planta da primeira vez, eu não troco de solo. Então, eu colho a planta, colho os galhos, deixo ela revegetar de novo, ela crescer de novo. Nesse caso, ela fica no mesmo solo, no mesmo vaso e a planta consegue ficar boa mesmo assim. Porém, isso não acontece muitas vezes. Então, você não consegue ir revegetando a planta sempre e reaproveitando o mesmo solo. Depois da segunda, terceira vez, você já tem que fazer uma troca de terra também, mesmo em uma planta revegetada. Beleza? Então, é isso. Eu vejo você no próximo episódio. Até mais. Grande abraço e boas colheitas!